Neste bloco, a dupla fala como faz para administrar a carreira e comenta sobre outros artistas como Vitor e Léo e Luan Santana. Quando veio o sucesso, além de cantores, tiveram que passar a administrar a carreira de vocês, né? Claro que primeiramente vocês não contrataram pessoas, foi aos poucos. O que foi essa transformação? Fernando Sorocaba, empresários, administradores, enfim, da carreira de vocês. Isso foi acontecendo naturalmente, eu acho que todas as portadas que a gente também já tinha levado lá atrás, enfim. Acho que a gente vai pegando experiência a cada dia e hoje a gente não só cuida da carreira Fernando Sorocaba, mas de outros artistas também que estão agregados com a gente, a gente tem um escritório que chama F.S. Produções Artísticas e tem mais dois artistas que estão com a gente, uma que é o Henrique Diego e outra dupla que é a Taeme Thiago, uma dupla de homem e mulher que está começando agora também. E tudo é feito pela gente mesmo, a gente tem o nosso estúdio, então todo o produto do nosso escritório, no caso Fernando Sorocaba, as duplas que eu citei, todas gravam nesse estúdio. Ninguém faz nada sozinho, na verdade a gente tem um time por trás, mas é muito bacana, é isso porque a gente é um dos poucos artistas que fez um time fechado, fez um time de pessoas muito competentes trabalhando junto e não depende de grandes escritórios, de vendas de show, a gente faz as nossas coisas pela gente mesmo. A sarela ficou muito alto, porque às vezes você pega uma pessoa alta ali, tá com o peito da pessoa bater aqui. Vocês gostam? A gente ama isso, como o Fernando disse, a gente não consegue ficar... Ele falou dos outros produtos, começou dando certo assim, e a gente não consegue ficar vendo produtos bons aí no mercado e sem poder lançar, então a gente acaba lançando mesmo. Lógico que tem uma fila, tem uma ordem, tem um tempo para cada produto, mas graças a Deus tem dado muito certo. O Lua Santana foi um artista que abriu muitas portas, porque na verdade a gente que foi, que deu um boom aí na carreira deles, a carreira do Fernando Sorocaba, algumas pessoas já sabem disso, mas alavancou um pouco da carreira dele no início. Então, a gente quer batalhar e sempre buscar coisa diferente para trazer para a galera. Ótimo. E o que vocês acham dessas novas duplas que surgiram, né, com vocês também, ao mesmo tempo com vocês, sertanejo universitário? Eu acho muito bom, até estava comentando isso com o Fernando, esses dias, indo para cá, inclusive. Eu acho que só dentro desse grupo existem duplas que vieram para agregar e existem duplas que vieram para dividir. Artistas que vieram, não só duplas, que hoje tem um cantor solo muito forte também, mas eu acho que existem artistas, por exemplo, o Lua Santana, ele trouxe público jovem para a música sertaneja, o Vitor e Léo, ele trouxe o público da MPB para a música sertaneja, o Fernando Sorocaba, a gente teve uma outra pegada, que trouxe um público que talvez goste de country, um público que gosta de outros papos para a música sertaneja. Mas existem, ainda assim, artistas que insistem em fazer o que já está sendo feito. E esse tipo de artista, eu acho que ele fica na mesmice, né, ele cai, ele não tem diferencial. Então eu acho que tudo que é feito para agregar para a música sertaneja é muito válido e eu acredito, e passo essa dica para quem está querendo começar, façam o que ainda não é feito. Se todo mundo está indo por aqui, tenta sair um pouquinho de lado e criar um novo caminho. O que o show Bola de Cristal tem de novo, além de algumas músicas inéditas? Ah, o show, a gente sempre acreditou muito em show, a gente costuma dizer, se o artista tiver só uma música boa, um CD legal e o show dele for uma porcaria, ele vai enganar o Brasil inteiro uma vez só. Mas o Fernando Sorocaba a gente se preocupa com isso desde o começo. Uma das novidades, né, que está no nosso show, que está dando para falar, são duas bolhas gigantes de 4 metros de diâmetro, transparente, de um material plástico muito forte em Flávia, que a gente vai para cima da galera dentro dessas bolhas. Então você imagina as pessoas segurando a gente, a gente vai engatinhando lá dentro da bolha, em cima da galera. Contato diretíssimo com o fã, né? E isso tem dado um resultado muito bacana. E uma outra coisa, é um guindaste mecânico que a gente flutua sobre a cabeça da galera, também cantando. É um braço mecânico, né, tipo um muque, uma grua mecânica, enfim. Vamos lá, vamos trabalhar, agora eu sei o que estou mandando. Pronto? A gente já são 9h15, a gente atrasou pra caramba essas meninas, que devem ser muito ocupadas, elas esperaram. E agora a gente vai fazer uma entrevista bem bacana pra compensar a c*** que a Bete fez. Brincadeira! É mais moderno, assim, se dizendo... Desculpa, gente. Não, se falar pra ele que ia gravar. Não, foi mal. É, se for ao vivo, vai. É ao vivo, tá no link. Vamos lá. Um beijo, patrão. Diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Tchau. Tchau.